Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contrafi. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi. Eu sou o André Acarini, o ContrafiCast está no ar novamente com aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira, o Fatos da Semana, passando a limpo as notícias da categoria bancária, as principais notícias, os principais destaques da categoria bancária e também do Brasil, em economia, em política, vamos falar também sobre Copa do Mundo, enfim, variedades aqui no ContrafiCast. Bom, a gente vai entrar por um breve recesso nesse fim de ano, né? Contrafi entra num breve recesso, mas antes das festas a gente está aqui, tanto para trazer informação para você quanto para desejar que você tenha muita luz, muita luta nesse próximo ano, nesse ano de 2023, que promete ser um ano de grandes batalhas. Já temos uma grande conquista, reconquistando, né? Recuperando a nossa democracia, mas ainda assim tem muita luta para se fazer. Bom, na primeira semana de 2023 a gente vai estar aqui de volta no ContrafiCast, inclusive fazendo um resumo, passando a limpo o ano de 2022, mas vamos lá para as notícias da semana, na categoria e no Brasil. Começando pela entrega de um documento, uma nova caixa para um novo Brasil. Documento que a gente já falou sobre ele aqui, né? Lembra? A gente tinha falado que ele tinha sido entregue para o governo de transição, agora está na mão do presidente, presidente Lula, claro. Assinado pela ContrafiCut, pela FENAI, pela Contec, pela Aneac, pela Advocef, pela Alde Caixa, FENAG, Social Caixa e também pela representante eleita para o Conselho de Administração do Banco Arita Serrano, esse documento foi entregue pelo senador eleito Wellington Dias ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O documento apresenta dados que mostram o processo de descapitalização da Caixa, reduzindo sua capacidade de execução de políticas sociais do governo federal ao longo dos últimos anos. Também apresenta esse documento uma contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país por meio da Caixa Econômica Federal. Além disso, elenca pontos importantes para a reconstrução do banco, da Caixa Federal. O documento está disponível no portal contraficut.com.br. Ainda sobre a Caixa, a Contraficut apoia a Chapa 1 para o Conselho de Usuários do Saúde Caixa. Eleições de 16 a 20 de janeiro. Fique atento. O leilão do prédio sede do Banco do Brasil, o Sedan, conhecido como Sedan, esse leilão estava previsto para essa semana, foi suspenso. O Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro levou denúncias de possíveis irregularidades no processo ao deputado federal eleito Reimon Luiz Ottoni, do PT do Rio de Janeiro, e também a Comissão de Empresa dos Funcionários. As notícias sobre a venda do Sedan começaram lá em 2020, quando o Banco Público alegou que a medida fazia parte de um programa de modernização e de corte de custos. Apesar disso, só nesse dia 28 de novembro, depois das eleições, depois do resultado das urnas em que Bolsonaro saiu derrotado, o edital sobre o prédio foi divulgado no site de leilão. Essa pressa levantou suspeitas, inclusive por parte do governo eleito, que suspeitou dessa transação ter sido feita assim às pressas depois das eleições. O futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, questionou esse processo. E ainda sobre o Banco do Brasil, o processo eleitoral para a CAREF 2023 começa na próxima quarta-feira, dia 28. Nesse dia, nessa data quarta-feira, dia 28, o Banco do Brasil vai divulgar a lista definitiva dos candidatos, homologada pela Comissão Eleitoral para a campanha, que vai definir o novo ou a nova representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil, o CAREF. A votação acontece de 20 a 26 de janeiro. Todos os funcionários da ativa poderão participar pelo sistema eletrônico, que vai ser disponibilizado pelo Banco do Brasil. Agora falando sobre o Itaú, Itaú apresentou as alterações no Programa de Remuneração Variável, o GERA, para 2023, em reunião com a Comissão de Organização dos Empregados do Banco. As mudanças acontecem no GERA Semestral, que é voltado aos gerentes com carga de 8 horas, e no DECOLA, que é um programa de remuneração trimestral dos agentes de negócios com carga horária de 6 horas. No GERA, as agências e carteiras com maiores performances no semestre vão ter a sua remuneração semestral dobrada. Já no DECOLA, o banco vai substituir o N, que é o conceito que o banco usava nas avaliações individuais de todos os funcionários, com variação de 1 a 5, pelo índice de cumprimento de metas. Então, vai ter essa substituição. O Jair Alves, que é coordenador da Comissão de Organização dos Empregados do Itaú, lamenta que essas alterações tenham sido apresentadas ao movimento sindical nas vésperas do anúncio oficial. Ele diz que queremos ter tempo suficiente para entender o programa e acompanhar os trabalhadores no dia a dia para analisar o impacto na remuneração e também sugerir melhorias. Agora, notícias sobre o Brasil. Aliás, a gente começa não com uma notícia, mas com uma reflexão. É uma notícia, mas também vale para reflexão. Para quase metade dos 28 milhões de brasileiros e brasileiras que não acessaram a internet em 2021, o principal motivo é que eles não sabiam utilizar a rede. A falta de interesse, de sinal e o fato de acharem o serviço caro também são algumas das razões. Apesar da popularização do uso da rede, das redes sociais, esse uso ainda é um privilégio e deixa uma parcela da população sem acesso a serviços e informações cada vez mais digitalizados. É importante lutar por inclusão, se mobilizar nas redes, manter a voz ativa sempre nas ruas também. Sobre esses números, são cerca de 28 milhões, 28 milhões e 200 mil brasileiros de 10 anos ou mais que não usavam a internet em 2021. 3 milhões e 600 mil desses 28 milhões são estudantes. É isso mesmo. Então, são mais de 3 milhões e meio de brasileiros com mais de 10 anos que são estudantes e que não conseguiram acessar as redes sociais. Com os excluídos digitais, isso representa 15,3% da população nessa faixa etária. 10 anos para mais. São 7 milhões e 300 mil famílias sem internet. Os dados são da PNAD Contínua, pesquisa do IBGE. Copa do Mundo. Argentina campeã, Messi consagrado, episódios tristes de nossos hermanos queimando nossa bandeira que não podem ser generalizados. Ou seja, achando que todos eles, os argentinos, nos odeiam. Lá também tem gente extremista, infelizmente. Richardson e Neymar estão na lista dos jogadores que concorrem ao gol mais bonito do Mundial deste ano. Repelé volta ao hospital para ser tratado contra o câncer de cólon. Vamos falar também sobre economia agora, né? Economia, impostos e PVA. Saiu a tabela 2023, aumento de quase 11% no valor que pode ser parcelado em até 5 vezes, a depender do valor que você tem a pagar aí do seu veículo. Desconto só se for antecipado. Em São Paulo, por exemplo, a primeira parcela ou a parcela única começa a vencer no dia 11 de janeiro e vale pelo final da placa. Quem não paga IPVA? Modelos com mais de 20 anos de fabricação, taxistas, pessoas com deficiências, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus e micro-ônibus urbanos. Falar sobre política agora, o ministro do STF, Gilmar Mendes, essa semana cancelou o porte de arma de Carla Zambelli, da deputada federal Carla Zambelli, do PL, e determinou que ela entregue a sua arma. A punição diz respeito àquela perseguição que ela fez a um homem negro de arma em punho pelas ruas de São Paulo na véspera do segundo turno da eleição. O que ela fez? Marcou uma viagem oficial para a Europa para não cumprir essa decisão. O deputado Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, pediu o cancelamento da viagem ao presidente da Câmara, Arthur Lira. PEC da transição aprovada, 331 votos a 161 na Câmara. Vai ter Bolsa Família de R$ 600? Sim, senhor. E a gente fala também sobre Covid. Média móvel de casos de Covid no Brasil está acima de 130 já há mais de sete dias. Enquanto isso, na China, os números explodem. O epidemiologista chinês Eric Feigolding, que é da ONU, inclusive, ele criticou o fim das restrições no país, que tem levado milhares de pessoas, senão milhões de pessoas podem ser acometidas da Covid nos próximos tempos. Agora a gente fecha com uma boa notícia o nosso Contraficast. O MST vai doar 100 toneladas de alimentos para quem precisa e você pode ajudar. É a reta final da Campanha Natal Sem Fome e Solidário, com doações de alimentos em todas as grandes regiões do país no período que começa no Natal e vai até o dia 10 de janeiro. Quer ajudar? Contraficast fica por aqui, desejando a você um Natal de muita luz, muita união com seus familiares, com seus amigos. Que o seu ano de 2023, aí o começo seja repleto de muita alegria também e vamos à luta. Feliz 2023! A gente se fala na primeira semana do ano que vem. Até lá! A gente se fala na primeira semana do ano que vem. A gente se fala na primeira semana do ano que vem. A gente se fala na primeira semana do ano que vem. A gente se fala na primeira semana do ano que vem. A gente se fala na primeira semana do ano que vem. A gente se fala na segunda semana do ano que vem. A gente se fala na segunda semana do ano que vem. A gente se fala na segunda semana do ano que vem. A gente se fala na segunda semana do ano que vem. Amém.